Se a gente olha em números absolutos, o América estava a nove jogos sem perder. Parece boa a campanha, mas desses nove, sete eram empates. E agora veio essa derrota. Então, agora a gente pode falar que dos últimos dez jogos, o América venceu só dois. Olha como é que a matemática é cruel no futebol brasileiro. E aí fica aquela questão, Ocadu. É o sistema que o Cauã tem utilizado? O elenco do América já está desgastado por estar junto há tanto tempo e não consegue mais fazer algo novo. Na sua visão, o que está acontecendo com esse coelho? Pegando uma mostragem, eu acho que tem um pouco de tudo disso que você falou. De novo, é uma soma de elementos. Pegando essa mostragem de dez jogos aí, o Lúcio de Castro, que para mim é um dos melhores jornalistas do Brasil, que agora está com uma agência independente que chama Sportlight, que dá muitos ruros de reportagem. Ele tem uma frase, eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas cujo sentido é as estatísticas, quando surradas, quando massacradas, elas podem te levar para qualquer lugar, né? E os empates no futebol fazem muito isso. Você pode falar de invencibilidade com muitos empates e, no fundo, é terrível, porque você pontua muito pouco. Era o caso do América. E o América vinha empatando e jogando mal. Pontuando pouco e jogando mal. Um padrão que eu enxergo nesses dez jogos do América, em que o time, em geral, foi mal. O time tem criado pouco. Em alguns jogos pontuais, a defesa falhou. Você vê, a gente pôde ver gols em que o América entregou a bola para o adversário ter condições para marcar. Mas o maior padrão negativo que eu vejo no América nos últimos tempos, e coincide com a saída do Benítez, o América não cria muitas jogadas. Os jogos do América se tornaram chatos, invariavelmente, porque o América não cria invariavelmente o adversário também, não consegue construir muito. Então, a gente viu muitos jogos modorrentos, arrastados do América nessa série de dez jogos que você mencionou. Então, se eu fosse escolher um dos problemas, aí entra a parte tática e entra a parte do elenco, eu focaria no setor da criação. Acho que o América é um time que não tabela, que não triangula, não tem infiltração, não tem penetração, não consegue envolver o adversário, não consegue pressionar, não consegue fazer uma blitz ali. Está com muita dificuldade nesse aspecto e precisa melhorar. Coincidência ou não, acho que não é coincidência, mas você não pode depender só de um jogador. Aconteceu desde a saída do Benítez. A gente fez pela conferência esse jogo contra a Chapecoenço no meio da semana, e parece que o time do América é um time muito certinho. É tão certinho que eles não fazem nada diferente daquilo que a gente faz todo dia. E aí fica na dúvida, não seria o caso, Paulo, do Cauã colocar aí um Addison, que é um menino que tenta rabiscar, o Tauão Williams, que está muito bem também, não seria de tentar mudar o certinho, fazer algo errado para esse time ir bem? O Addison, eu não sei por que ele não é titular absoluto. O Addison é o cara diferente, é o cara de quebrar a linha, o cara que vai para cima, é o cara que não tem medo, né? Talvez seja, não que ele seja a solução, né, gente? Mas o Cadu pegou e enfiou o dedo dentro da ferida. Desde que o Benítez saiu, o América morreu, em termos principalmente de criação. Ah, então é isso aí? Acabou? Não tem jeito? Não. Aí é que tem que entrar a parte do Cauã, que é muito novo, você já destacou também no início. Está começando agora, é lógico, tem que ser cobrado também. Mas a direção também, me parece que assim, como é que eu posso dizer? O elenco não é qualificado, não, porque a direção de um mês para cá contratou, acho que, três atacantes. Enfiou o atacante lá, ó, a gente não está dando certo, compra esse. Está dando certo, compra esse, né? Foi colocando, vai contratar o Jonathan agora, que estava no Atlético, né? Que estava lá, tirando a Série C. Então, assim, o momento é crítico também para o Cauã, é muita pressão. Só que assim, é crítico, mas não é desesperador. Eu acho que a América está colada, é o quinto colocado, está colada na turma ali de cima. A Série B é isso mesmo, todo mundo sabe. Até o final vão ter ali oito times brigando por, talvez, três vagas, né? Talvez um possa distanciar e tal, ou até as quatro vagas, por enquanto está muito próximo, né? O primeiro, se eu não me engano, tem 40 pontos. O América tem 35, né? O América tem 35. É o quinto colocado, o Mirassol na frente dele é 38, joga amanhã. Então pode ir, aí é 41, aí depois tem 39. O líder tem 40, então. Ou seja, o América tem que vencer dois jogos para entrar no G4. Uma vitória só, ele não entra. Tudo bem. Como eu falei também, a próxima rodada é contra o Mirassol, depois tem o Guarani e depois pega o Santos. Ou seja, muito do campeonato que a América vai ter a partir de agora vai ser decidido nas próximas rodadas. Sim, sim. Contra times que são rivais na luta contra esse acesso. O Santos também está pressionado. Eu vi o Carilho dando uma declaração, se eu não me engano, ontem, ou anteontem. Está pressionado o Carilho também. Dizendo assim, é... Comparar alguma coisa... Isso, isso aí. Está sendo questionado. Eu não vou ser? Exatamente. O Abel que ganhou está sendo questionado. O Santos ganhou o quê? Então eu tenho que ser questionado também. O Santos ganhou o quê?